Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo estou trazendo aqui duas moedas de 50 centavos, uma de 2019 com a letra A, aquela que muita gente fala aí, foi feita na Holanda, e essa última de 2020, que muita gente ainda não sabe nada sobre ela, a quantidade de cunhagem, seus verdadeiros valores, então vou estar passando tudo isso aí pra vocês, com autoridade de quem conhece e faz o que é certo. E tá amparado por vários catálogos, tudo deste ano de 2020, eu vou mostrar pra vocês. Então tá aí pessoal, são sete catálogos, tudo 2020 e 2021, quem fala a verdade aí, apresenta a verdade. É por isso que eu trago várias novidades, eu não faço vídeos repetitivos, tá tudo aí pra vocês verem. Não é foto não, tudo ó, tudo verdade, tá vendo? Tudo tá aí ó, ó, tudo, tudo verdade. Isso aqui é investimento pra trazer o melhor pra vocês, pros meus inscritos, as pessoas que me acompanham no canal. Então baseado nisso, às vezes eu peço a você que nunca se inscreveu, que tá vendo pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, já são mais de 100 mil inscritos. Tudo isso que eu mostrei agora, isso aí me dá credibilidade pra pedir isso a vocês, e mais, os mais de 102 mil inscritos são minha carta de referência. E principalmente as 55 pessoas de 14 estados desse Brasil, que levaram brinde do nosso canal aqui. Já foram aí 320 moedas, 37 cédulas, 4 cartelas, 3 catálogos. Só na marca de 100 mil inscritos eu vou mostrar, foi 10 contemplados, olha só. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui é a marca de 100 mil inscritos. E eu não tenho medo de mostrar, porque eu sei que essas pessoas que estão recebendo seus brindes, né, acho que faltam 2 ou 3 pra receber, mas deve chegar essa semana. Aqui alguns brindes extras, ó, talas, firme, tudo isso aqui chegou, tudo isso aqui, ó. O pessoal ganhou, chegou em casa esses brindes. Aí, ó, marca de 90 mil inscritos, todo mundo recebeu, dos 80 mil. Aqui dos 70 mil, você que ganhou, você lembra aí? Dos 60 mil. Aí dos 50 mil, ó, os primeiros, né, na primeira brincadeira, a primeira pessoa que ganhou foi a Cleonice, que você não dá Bahia lá, os 40 mil. Então, por isso que eu falo, venha pra cá, se inscreva, compartilhe, comente, participa ativamente do canal. Agora, o que eu tenho que falar sobre essas moedas? Primeiro, essa aqui de 2019, com a letra A. Vou mostrar a quantidade de cunhagem, tá, e os valores. Essa aqui é moeda pra futuro. Não adianta você chegar, não sei quem falou que a moeda, não, não. Essa moeda aqui, esse ano, ela não vale praticamente nada, né. É uma moeda que é moeda pra futuro, pra você guardar, daqui, talvez já 10 anos, ela vai valer um dinheiro razoável. Porque a brasileira, a feita no Brasil, teve 137 milhões de peças. A da Holanda, 47 milhões. Então, 47 milhões também é bastante. Se fosse abaixo de 20 milhões, certo, mas 47 milhões. Então, não deve valorizar muito. Agora, a de 2020 aqui, ela teve uma quantidade de cunhagem também imensa, muito grande. A novidade dela, o importante é dizer que ela saiu com o reverso horizontal e invertido. Eu vou mostrar os valores. Então, tá aqui a quantidade de cunhagem delas, tá. A de 2019 do Brasil, ó. Tá aqui pra vocês verem. A da Holanda. E essa de 2020 também. Uma moeda que dificilmente vai ficar valiosa se não for invertida ou reverso horizontal. Então, agora eu vou mostrar os valores invertidos e horizontais pra vocês. Aproveitando que já está aqui mostrando, ó. As moedas de mais baixa cunhagem foi aqui, ó. Tá vendo? A de 2001. Tá, 2000 e 2001 de mais baixa cunhagem. Depois teve a de 98. E depois a de 2006. Quem tiver moedinha de 2006, 50 centavos, também é bom guardar. Aí sim. Então, aqui tá o valor da moeda. Quanto vale a moeda de 2019, tá vendo? Da Holanda hoje. É da Holanda com a letra A. Ela, flor de cunha, tá valendo em média 3, 4 reais. Tá? Não mais do que isso. Tá? Agora, de 2020, né? Quanto que ela vale aqui? Horizontal chega a 170 reais. Reverso invertido. 230. São moedas novinhas que estão saindo agora. Não tem nem moedas MBC. Deve ter só soberba e flor de cunho. Então, finalizando o vídeo. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Então, aqui, pessoal. A moedinha da Holanda é pra futuro. Não é pra vender agora. E a de 2020 está novinha ainda. Quem quiser guardar 78 milhões. E dá uma verificada nas moedas reverso invertido. E também reversos horizontais. E por ser uma moeda nova, novinha, pode ter variantes que ninguém ainda descobriu ainda. Que ninguém, né? Que não foi catalogado ainda. Então, preste atenção em todos os detalhes dessa moeda nova. Você pode descobrir alguma coisa rara e diferente.